A gente morou e cresceu na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo mesmo o céu Eu a vi desabrochar, ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu a vi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo sabor amargo, doce rume A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar algo do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com legras douradas, o papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler No cantinho lá piscando no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Você vai rir quando eu pedir Pra me fazer mais um favor Deixa eu sonhar Acreditar, acreditar Mais uma vez No grande amor Mente que eu finge que acredito no seu coração Conta uma mentira pra minha paixão Diz que ainda sou o que você mais quis Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou Que a vida inteira você me esperou Passa o seu sorriso pra me ver feliz Sou um beijo e nada mais Pra deixar você em paz Encontrar a minha estrela perdida Sou um sonho e nada mais Depois disso tanto faz Uma noite pra esquecer de uma vida Minha estrela perdida Muito obrigada, gente